Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre governabilidade, protagonismo do Senado Federal, esse momento político que nós vivemos nesses primeiros dias de agosto, quando a presidente Dilma, em jantar com 43 senadores e 21 ministros, sensibilizou a classe política para a governabilidade e para o bem do país. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o líder do PMDB aqui na casa, o senador Eunício Oliveira. Senador, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. É possível o Senado atender a tanta expectativa do Planalto? Bom, primeiro que o Senado não está numa perspectiva do Planalto. O Senado tem discutido, nós tivemos várias e várias reuniões, ficamos várias e várias noites conversando com a preocupação do agravamento da crise que pode tornar esse país uma Grécia, pode tornar esse país inviável. E nós, que somos senadores, que temos a representação dos estados brasileiros, cada estado tem três senadores, exatamente para igualar a posição aqui dentro dessa casa, que é a Casa da Federação, nós temos responsabilidade com o Brasil. Os governos passam, o governo da Dilma vai passar, outros governos já passaram e o Brasil fica. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com as chamadas pautas-bombas, que vai inviabilizar o nosso Brasil. Não é inviabilizar um governo, porque, como eu disse, um governo passa, os governos passam e o Brasil continua, o Brasil fica e continua. Então, o que nós não queremos é sermos responsabilizados amanhã pelo Congresso Nacional não ter dado, pelo Senado não ter dado, a sua contribuição, de certa forma constrangido, de certa forma com dificuldade, na questão do ajuste fiscal. A nossa grande discussão era que nós aceitávamos o ajuste fiscal para que o Brasil tivesse uma retomada do crescimento, mas nós queríamos saber a partir de quando e de que forma esse crescimento seria retomado. Um horizonte, né? Um horizonte. Que fosse um sacrifício agora, mas direcionado para um... Um sacrifício agora, o que é lamentável, que tenhamos que enfrentar esse sacrifício, mas com a perspectiva de que isso não vai piorar, que esse sacrifício é para termos uma melhor amanhã. Então, por quê? Porque, primeiro, que nós temos uma preocupação enorme com os direitos sociais conquistados. Nós temos uma preocupação enorme do ponto de vista da geração de emprego e da geração de renda para as pessoas. Nós temos uma preocupação enorme aqui nessa casa de que não tenhamos o retorno no Brasil do imposto perverso chamado de inflação, porque esse é o pior imposto, esse é o que persegue e esse é o que judia mais com as classes menos favorecidas do Brasil. Então, essa é a preocupação do Senado. Por isso, nós sempre dissemos aqui, e eu já disse aqui uma vez, conversando com você, que nós não queríamos fazer aqui o ajuste pelo ajuste. Nós queríamos, nós aceitávamos o sacrifício, nós enfrentávamos aqui o ajuste, mas que fosse um ajuste para fazer o retorno do Brasil para o trilho. O Brasil está fora do trilho. Para trazer o Brasil para o rumo que nós queremos de um país desenvolvido, um país de classe média desenvolvido, que possa ser um país que dê oportunidade a muitas pessoas ou a todos os brasileiros. Então, é nesse sentido que a gente está apresentando um esboço, nada pronto e acabado, pode ser incorporado, pode ser retirado, pode ser fundido. Esse projeto Brasil que nós estamos apresentando, a partir dessa Casa do Senado, a partir de várias e várias reuniões que tivemos, estamos convidando o ministro da Fazenda para vir aqui, para saber o que ele pensa de cada ponto desse publicamente com os demais senadores, independente de ser da oposição ou de ser da situação, porque esse não é um projeto de governo. Isso não é uma defesa do governo da presidente Dilma. Essa é uma defesa dos interesses do Brasil e é assim que nós compreendemos. Aliás, essa é uma reflexão que começou a acontecer na Casa nesses primeiros dias de agosto. A gente vê situação, a oposição, ressaltando a importância de se organizar uma articulação, de que se unam forças em prol do país. Nós, inclusive, conversamos com líderes importantes da oposição no Brasil. Nós tivemos um jantar na casa do senador Tacho Gereissat, que é uma liderança importante do PSDB. Lá estava o ex-presidente da Câmara e ex-candidato a presidente da República, o senador Aécio Neves. Estava ali o ex-ministro e senador Aluísio Mínio Ferreira. Estava ali o líder do PSDB, o senador Cássio. E estava ali o senador Zé Serra. Num debate, numa discussão muito tranquila. Eu, presidente da Casa, o senador Renan Calheiro, e o outro senador da República, Romero Juca. Estava discutindo ali com a oposição qual a saída para o Brasil. Ora, se nós estamos conversando com a oposição, buscando uma saída para o Brasil, isso não é uma questão de defesa de um governo ou de um projeto da base de sustentação do governo. É um projeto que nós estamos tentando construir da retomada do crescimento do Brasil com a participação de todos os que têm responsabilidade de liderança aqui no Senado da República. Acabado o ajuste fiscal, a expectativa, então, do PMDB é que se comece mais a fundo nesse projeto, numa reflexão com a Casa, em discussão e votação de matérias que componham essa agenda positiva. Bom, eu, pelo menos, como líder do PMDB e do Bloco da Maioria, sempre disse que tinha muita dificuldade de votar um projeto que não tivesse linearmente um critério. Um critério que não fosse o critério de buscar tirar ali um pedaço daqui e outro dali, mas que tivesse um critério linear dessa questão da reoneração das empresas brasileiras. O que eu tenho dito é que nós, nos últimos dias, estamos aflitos com esse projeto aqui, porque nós não queremos também que amanhã o governo diga que o Senado da República, depois da Câmara, que está bastante tumultuada nesse momento, ter votado esse projeto, o Senado esteja segurando ou engavetando, como já ouvi de alguns parlamentares, a última matéria do chamado ajuste econômico. Se não, o governo vai dizer, pode ter que dizer que, tendo em vista que o Senado não entregou o último projeto do chamado ajuste fiscal, o governo não pôde fazer o ajuste, e não tendo feito o ajuste, nós não teremos a condição da retomada do crescimento. Então, responsavelmente, mesmo discordando do critério que foi feito, mesmo constrangido, de certa forma, de fazer uma reoneração de empresas, discordando do ponto de vista pessoal, mas não podendo discordar do ponto de vista global, de interesse do país como um todo, é que nós vamos aqui fazer a última matéria, aprovar a última matéria nessa questão de ajuste fiscal, e começarmos um novo momento no Brasil, de expectativa positiva, de uma perspectiva de criação e de geração de novos negócios, de retomada do crescimento. É isso que nós desejamos e é essa premissa que nos levou a construir essa chamada Agenda Brasil. Senador, a gente vê com frequência líderes da oposição se ressentindo da postura da presidente Dilma, que não admite que erros feitos no primeiro governo dela tenham levado o país à situação de crise que a gente está agora e que acham que isso seria um momento importante para começar uma articulação com o Congresso Nacional. O senhor acha que isso... O que análise o senhor faz desse tipo de posição? Bom, primeiro, essa é uma casa do Senado da República, que o Congresso Nacional, o seu presidente é o presidente do Congresso Nacional. Portanto, o presidente do poder legislativo é o presidente do Senado Federal. Então, nós temos uma responsabilidade, do ponto de vista, de fazermos essas discussões independente do que pensa a presidente da República. Se a presidente da República, que hoje, pelas reuniões que tenho tido, tem uma visão hoje de simplicidade, de humildade, de reconhecer que nós temos graves problemas, tanto do ponto de vista político e, fundamentalmente, do ponto de vista econômico. Eu já ouvi isso várias vezes. Ontem, num jantar com a presidente Dilma, ela, no discurso, falou pelo menos seis ou oito vezes da gravidade que nós temos no Brasil e pediu ajuda. Pediu ajuda do Congresso Nacional. E eu disse, naquela ocasião ali, que a nossa preocupação não era de ajudar a esse governo. A nossa preocupação era com o Brasil, era de ajudar o Brasil, porque o governo mesmo, tendo três anos, três anos e meio ainda de mandato, vai passar. Mas o Brasil não vai passar. O Brasil vai evoluir. E é isso que nós estamos procurando fazer, é ajudar a que isso se concretize. Até que ponto pressão da população na rua pode interferir nessa disponibilidade de ajudar? Porque é construir a governabilidade nesse momento, ajudar o país. É isso que o PMDB está entendendo nesse momento? Eu acho que a movimentação de rua, pelo contrário, ela nos estimula a fazer com que esse Brasil, que tem uma movimentação, a movimentação de rua, é o símbolo da insatisfação. Sim. Se a população não está satisfeita com a forma que não está sendo feita, nós temos que mudar. E é essa proposta que nós estamos fazendo, é uma proposta de mudança de comportamento do governo. Essa proposta que parte do Congresso Nacional não é uma proposta do governo. É tanto que nós acabamos de fazer uma reunião de líderes, onde pedimos ali sugestões também dos líderes da oposição. Não pode ser um projeto da base de estreitação do governo. Isso era pequenar o presidente do Congresso Nacional, isso era apequenar e estreitar a oportunidade que nós podemos ter aqui, a partir do Congresso Nacional, de criar uma agenda positiva e que as pessoas que estão nas ruas insatisfeitas saibam que têm nos seus representantes, têm nos seus representantes e nos representantes dos seus estados, pessoas que estão comprometidas com essa retomada do crescimento, independente da posição que possa ter o governo de hoje ou o governo de amanhã. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, agradeço também pela atenção. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, vá ao endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto